Veja o absurdo que é esse vídeo e depois acompanhe meus comentários. Eu quero fazer algumas análises desse vídeo, porque não é um vereador específico. Primeiro, ele é presidente de uma Câmara. Isso significa que ele é o líder dos outros. Ele não foi, pelo menos não vi, não foi corrigido pelos outros vereadores. E não foi corrigido por ninguém que estava ali presente. Portanto, como ele é representante do povo e absolutamente não foi corrigido por nenhum outro representante do povo, o que a gente pode concluir é que esse tipo de pensamento é um pensamento popular. Muita gente, infelizmente, pensa dessa forma. Então eu quero analisar esse vídeo. Eu não estou aqui para meter o pau nesse vereador, para falar mal dele, para humilhá-lo de forma nenhuma. O que eu quero aqui é apenas mostrar que uma certa mentalidade presente no povo está muito equivocada. Então vamos para o primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês. O Brasil, ele estudar pela NASA, a NASA desistiu. Então, a primeira observação que eu quero fazer é a seguinte. A NASA é um órgão dos Estados Unidos que está responsável, que é responsável por pesquisas na área aeroespacial. Foguetes, aviões, espaço, planetas. Esse é o objeto de trabalho da NASA. O objeto de pesquisa da NASA. É o espaço e todo e qualquer equipamento responsável por trazer informações relacionadas ao espaço. Não tem absolutamente nada a ver com pesquisar povo ou comportamento. Tem muita gente que fala assim, agora a NASA vem. Gente, é uma brincadeira burra, mas é uma brincadeira. Eles apenas estão mostrando que um órgão de pesquisa internacional não quer nem vir aqui no Brasil. Então esse primeiro ponto já mostra a falta de conhecimento total a respeito do que é este órgão internacional, este órgão americano que é a NASA. Vamos ver um pouco mais. Pela NASA, a NASA desistiu. Bom, ele disse que a NASA desistiu de pesquisar o Brasil. Gente, nunca quis. Bom, o primeiro absurdo é que ele disse que ele é professor ou foi professor. Isso aí eu falo porque, né? Eu sou professor. É, mestre. Se ele é professor ou foi professor e não valoriza planejamento e não valoriza correção de prova, significa que ele nunca planejou as suas próprias aulas e nunca corrigiu prova. Ou ele fez o quê? Agora imagine você chegar numa sala de aula, você professor chegar numa sala de aula e falar assim, e aí galera, o que vocês querem aprender hoje? O que eles vão falar? Nada! Ou vão falar, sexo! Vão falar qualquer besteira. Ou você tem um planejamento para cumprir o currículo, ou você está ferrado como professor. Então, tem sim que planejar. E quanto melhor for o planejamento, melhor será o resultado. Se não planeja, não tem bom resultado proveniente desse tipo de aula que vocês querem aprender. O outro lado dessa questão é a correção de provas. Você já imaginou você corrigir as provas de alunos e não entregar resultado? Ou assim, faz as provas e pega a prova e manda para o pai ou para um vereador, manda e diz assim, ó, corrija aí você, porque eu não recebo nada por isso. Corrija você. Já que não é trabalho nenhum. Aliás, planejamento e correção de prova não é trabalho. Então, por favor, vereadores, corrijam para nós, façam planejamento para nós. Assim a gente não precisa gastar nossas horas preciosíssimas em coisa que não é nem trabalho. 25, mais 5 de planejamento, mais 5 de correção de prova. Resumindo, nada! Só trabalhar 25. Só trabalhar 25. Aqui ele diz que o professor trabalha 25 horas, ganha 5 de planejamento e 5 de correção de prova. Ou seja, só trabalha 25. O resto não vale nada. Então, 25 horas trabalhadas, horas-aula, horas dentro de sala de aula, são consideradas como trabalho efetivo, como trabalho real. Então, todo o resto, estudar, fazer cursos, ler livros, se atualizar, ir a congressos, assistir palestras, ir a seminários, participar de grupos de estudo, fazer pós-graduação, tudo isso não vale nada. Por quê? Porque não é trabalho. Queridos, atualização do professor, se não ocorrer, o professor fica defasado e as aulas dele começam a ficar para trás e ele perde os seus alunos. Não dá para deixar assim. A gente precisa constantemente estarmos nos atualizando, estudando e tudo isso é trabalho e é muito trabalho. E aí ele fala, só trabalho é a 25 e aí o Brasil não vai para frente. Quando a gente investir em educação de verdade, para fazer com que a mentalidade da população mude em relação à importância de estudar, aí sim o Brasil vai crescer. Infelizmente, se a gente não investir em educação de qualidade, a gente vai continuar a ver esse tipo de mentalidade sendo reproduzida na nossa sociedade. Nós precisamos investir onde realmente dá resultado. Se um país quer crescer, quer evoluir, quer se tornar cada vez melhor em todas as suas áreas, em todo o seu desenvolvimento, precisa investir em educação. E educação de qualidade se faz com muito planejamento, muita correção de trajetória e correção de provas, e sim, aulas maravilhosas que os nossos professores estão dando no Brasil inteiro. Pré-escola, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, Todos esses professores que trabalham nessas áreas, cursos de extensão ou qualquer outro tipo de curso, são pessoas maravilhosas que ainda sonham, que ainda acreditam num país melhor. Eu também acredito. E você? Eu também acredito. Legenda Adriana Zanotto